Mais um domingo em que várias manifestações foram registradas pelo país. Grupos contrários ao resultado das eleições se reuniram em frente a quartéis e fizeram bloqueios em estradas. São 19 as estradas que seguem com interdições parciais em todo o Brasil. E 11 com bloqueios totais, todas em Mato Grosso, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Em Rondônia, a BR-364 voltou a ser fechada por manifestantes. Um caminhão de uma rede de supermercados foi saqueado e incendiado. A polícia prendeu oito pessoas. Segundo a PRF, são 13 pontos de bloqueio no Estado. Em Bauru, interior de São Paulo, os manifestantes se reuniram em frente a um quartel do Exército. Segundo o organizador do evento, eles protestam contra o resultado das urnas. Aqui na capital paulista, o maior número de pessoas se concentra na frente do Comando Militar do Sudeste. Mesmo debaixo de chuva, os apoiadores continuam por aqui. Vestidos de verde e amarelo, eles carregam a bandeira do Brasil. Há dezenas de barracas montadas em todo o entorno do Comando Militar. No Rio de Janeiro, a manifestação foi em frente ao quartel do Comando Militar Leste. Em Curitiba, a concentração aconteceu no quartel do Pinheirinho. Também em Belo Horizonte, houve protestos no comando da 4ª Região Militar. Em Belém, manifestantes seguem acampados em frente ao batalhão de infantaria de selva. Por lá, o protesto já dura mais de 20 dias. Em Brasília, a concentração aconteceu na base administrativa do quartel-general do Exército. Tendas de abrigo seguem montadas no local há dias. Bandeiras e cartazes fazem parte do cenário. Tentas de abrigo seguem montadas no local há dias. Tentas de abrigo seguem montadas no local há dias. Tentas de abrigo seguem montadas no local há dias. Tentas de abrigo seguem montadas no local há dias. Tentas de abrigo seguem montadas no local há dias.